Então, eu criei um DVD de meditação, para vocês serem guiados para a meditação, no qual nós envolvemos o corpo no violeta, para purificar, transmutar, transformar. O verde-limão, que trabalha a cura, a justiça, a verdade. O rosa, que é o amor, que penetra em toda a corrente sanguínea, no coração, no frontal, enfim. O azul, que é o Miguel, que é o selo, que é a proteção, o manto de Maria, assim por diante. Então, aqui eu tenho 7 e 5, 12. 12 com 3, 15. 15 com 1, 16. O 16, ele significa a mão de Deus agindo. O 16 é uma força de que a mão de Deus toca você, que ela age nesse movimento para poder trazer a realização. Então, eu chamei essa vela de meditação. Então, por exemplo, você busca um favorecimento no corpo, uma ideia, um caminho. Existe a própria meditação do CD, das cores, que trabalha essa vela. Então, quando ela vai queimando, ela vai trabalhando em você, na situação, aquilo que você busca. Então, eu vou acender a vela por acender. Ela vai trabalhar em todos os aspectos da minha vida. Vou acender a vela por uma situação focada, um favorecimento no corpo, ou vou acender uma vela para alguém, vou acender a vela para uma cidade, para um barco, para um acontecimento, para o país, para o mundo, enfim. Ele vai trabalhar dentro daquilo que é necessário. A primeira coisa é transformar, limpar, transmutar, tirar todas as porcarias, que não presta, como se nós fôssemos do sábado para o domingo. Totalmente ao contrário. A contraposição. E aí, Verde Limão, ele vai trabalhar a cura, a verdade e a justiça, ele vai colocar as coisas em ordem, vai fazer as coisas se realizarem, acontecer, para que o rosa possa penetrar. O amor puro, o amor, o amor angelical, os anjos, e assim por diante. E aí, o arcângel Miguel, o domingo, a força, o poder, a realização, vai atuar, vai trazer o movimento. Então, mesmo, por exemplo, você busca um favorecimento para alguém, rezando para alguém que está enfermo, mesmo um animal, um humano, uma situação que está acontecendo, mesmo uma guerra, qualquer coisa, você acende a vela, se concentra e coloca as suas intenções. reza do seu jeito, coloca a maneira de a coisa acontecer, e você começa a gerar um recurso, um acontecimento, de alguma maneira, as coisas, elas vêm até você. Elas vão trazer aí aquilo que você necessita para poder realizar aquilo que é necessário.